Atelier Marcia Bichuí Aqui uma pequena amostra do trabalho feitos em cachepô bichos da floresta Eu trabalho com seis opções de bichinhos que são o tigre, o elefante, a girafa o hipopótamo o macaco e aqui você pode ver como eles ficam todos trabalhados à mão espero que vocês gostem e aceitem encomenda aceitem encomenda pelo e-mail albuquerque underline2000 arroba hotmail.com espero vocês tá bom? mais um pouco do trabalho cachepô ideal para a mesa de guloseimas aí pra vocês um pouquinho do trabalho meu nome é Marcia qualquer coisa é só me procurar o atelier Marcia Bichuí que fica na Pavuna no Rio de Janeiro um beijinho e até o próximo tchau 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 tchau